Senhor Presidente da Assembleia Geral, Distintos Delegados, Senhoras e Senhores. Senhoras e Senhores, começo por expressar as condolências e a solidariedade de Portugal ao povo e ao Governo do México pela violenta tragédia que ontem o assolou. Felicito o Senhor Presidente da Assembleia Geral pela sua eleição e saúde das prioridades que estabeleceu. Portugal a revê-se plenamente numa agenda centrada nas pessoas e no direito de todos uma vida digna, em paz e num planeta sustentável. Deixo também uma palavra de apreço ao seu antecessor, cuja dedicação e sucessos aqui saudamos. É com profunda emoção, como compreenderão, que me dirijo hoje à Assembleia dos Povos, após a eleição do primeiro Secretário-Geral das Nações Unidas de Nacionalidade Portuguesa. Reafirmo, solenemente, o compromisso de Portugal com as Nações Unidas e o multilateralismo, assente no primado do direito internacional e nos princípios e valores da Carta. As prioridades do Secretário-Geral são as nossas prioridades. Umas Nações Unidas mais fortes, solidárias, capazes de prevenir os conflitos, aliviar o sofrimento humano e promover a paz e a prosperidade. E umas Nações Unidas mais transparentes, mais eficazes e mais adaptáveis a um mundo em constante mutação. Saudamos e apoiamos o dinamismo que, desde o início do seu mandato, o Secretário-Geral incutiu à reforma do sistema das Nações Unidas para que este possa cumprir melhor os seus nobres desígnios. É que só as Nações Unidas dispõem da vocação universal para, com os Estados-membros, responderem aos desafios cada vez mais complexos do nosso tempo. A reforma da arquitetura de paz e segurança é uma prioridade absoluta. A consolidação de uma cultura de prevenção dos conflitos exige uma ação transversal e uma visão integrada dos três pilares do sistema das Nações Unidas. A paz, os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável, bem como uma cooperação institucional, mais estreita entre os órgãos da Carta, designadamente o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral. A concretização da paz sustentável exigirá maiores sinergias nas estruturas de organização e nas suas missões no terreno. Os esforços em curso devem também dar um novo impulso à reforma do Conselho de Segurança, para lhe assegurar uma representatividade acrescida correspondente ao mundo atual. O continente africano não pode deixar de ter uma presença permanente. E o Brasil e a Índia são dois exemplos incontornáveis de uma representação que urge necessária. Por outro lado, a complexidade dos problemas globais que hoje enfrentamos impõe a necessidade de cultivar as parcerias, envolvendo não apenas os Estados, mas também a sociedade civil, as instituições financeiras internacionais, entidades públicas e privadas. Lembro a este propósito a resolução da Assembleia Geral sobre a cooperação entre as Nações Unidas e a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, adotada há poucos dias e que visa precisamente fortalecer as complementaridades entre as duas organizações. Aproveito para sublinhar a importância da língua portuguesa, que se afirma hoje como um instrumento de comunicação, com dimensão global. Em meados deste século, o português deverá contar com 400 milhões de falantes, o que tem justificado a sua elevação à língua oficial em diversos organismos internacionais. A adoção do português como língua oficial das Nações Unidas permanece um desígnio comum aos diferentes Estados da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Senhor Presidente, o Secretário-Geral elegeu como uma das principais bandeiras do seu mandato a diplomacia para a paz. Esta é a ideia que nos deve guiar quando reagimos como comunidade internacional aos conflitos e crises que infelizmente ocorrem hoje em várias partes do mundo. A unidade e firmeza da comunidade internacional, organizada nas Nações Unidas, na defesa do direito e na promoção da segurança e estabilidade, é que nos torna mais capazes de avançar numa ordem internacional mais justa, encontrando as melhores respostas às graves crises que hoje enfrentamos, das ameaças provindas da Coreia do Norte à situação na Síria, da instabilidade na Líbia ao conflito israelo-palestiniano e a tantos outros focos de confrontação, risco securitário ou drama humanitário. Uma ameaça global que nos interpela a todos é o terrorismo. Portugal condena firme e inequivocamente todos os atos terroristas. Sublinha a importância da vertente da prevenção e da luta contra a radicalização, o extremismo violento e o recrutamento. E participa ativamente no combate ao terrorismo, designadamente no quadro da coligação global contra o Daesh, congratulando-se com os sucessos militares conseguidos no Iraque ao longo deste último ano. Sabemos todos que a promoção da paz e da segurança vai de par com a promoção do desenvolvimento. Portanto, as duas são dimensões complementares e que se fortalecem uma à outra. Por isso, os esforços de mediação diplomática e as operações de paz nas zonas em conflito requerem também o apoio humanitário, a cooperação para o desenvolvimento e a capacitação institucional das populações e dos Estados. Portugal tem como uma das prioridades mais claras da sua política externa a participação nas operações de paz e de capacitação institucional realizadas no âmbito das Nações Unidas. País europeu e Atlântico, com profundas ligações históricas e culturais com a África, Portugal presta uma atenção particular às parcerias entre os dois continentes. Foi em 2000, durante a presidência portuguesa da União Europeia, que se realizou a primeira cimeira entre a Europa e a África. A quinta cimeira entre a União Europeia e a União Africana, que se realizará em Abidjan em novembro próximo, será uma excelente ocasião para definir melhor as prioridades da parceria estratégica entre a União Europeia e o continente africano. O tema escolhido, a juventude, permite aliás uma abordagem integrada de que todos precisamos, tratando ao mesmo tempo as questões da educação e do emprego, da dinâmica demográfica e do crescimento económico, da igualdade de género e da participação cívica. No continente africano têm-se registado nos últimos anos importantes progressos. Saudamos o reforço da cooperação entre as Nações Unidas e a União Africana. São vários os sinais de esperança, tanto no plano político como no domínio económico. A implementação bem-sucedida da Agenda 2030 será mais um passo determinante nesse sentido. Persistem, contudo, numerosos focos de perturbação que é necessário superar. Portugal procura também fazer a sua parte. Em primeiro lugar, através da participação em várias operações de paz e estabilização no quadro das Nações Unidas e da União Europeia. Assim, temos reforçado a nossa presença, sempre sem restrições ao uso dos nossos efetivos, nas missões multilaterais na região do Sahel e da África Central, designadamente na MINUSMA no Mali e na MINUSCA na República Centro-Africana. Em segundo lugar, através da cooperação com muitos parceiros africanos na promoção da segurança marítima, em particular no Golfo da Guiné, seja para o combate contra a pirataria e os tráficos de pessoas, drogas ou armas, seja para a segurança do comércio internacional, seja também do ponto de vista estratégico, quer para a África, quer para a Europa. Sr. Presidente, a paz e o desenvolvimento sustentável constroem-se no respeito pelos direitos e pela dignidade da pessoa humana. Portugal defende uma diplomacia pelos direitos humanos. Os direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais são para nós indissociáveis e interdependentes. A sua aplicação é universal, no sentido de que não dependem do espaço, nem da história, nem da matriz religiosa ou civilizacional de cada sociedade. A realização dos direitos é uma tarefa de todos, que exige diálogo e consultação. Só assim os direitos humanos serão mesmo universais. Foram estes os princípios que nortearam o nosso mandato no Conselho dos Direitos Humanos que este ano termina e continuarão a orientar-nos no futuro nas Nações Unidas. Em 2017, celebramos 150 anos sobre a abolição da pena de morte em Portugal. Fomos pioneiros neste combate e continuaremos a bater-nos pela abolição universal da pena de morte. Também a situação dos migrantes e dos refugiados se mantém na ordem do dia. É nossa obrigação moral proteger e promover os direitos daqueles que, como tantos outros antes deles, têm que deixar os seus lares e as suas famílias, em busca de segurança e de um futuro melhor. É este o princípio que deve servir de base aos compactos globais que há um ano aqui nos propusemos elaborar e aprovar. Destaco neste âmbito o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Plataforma Global de Apoio aos Estudantes Sírios, uma iniciativa do antigo Presidente da República Portuguesa, Jorge Champaio. Trata-se de garantir o direito à educação superior para aqueles jovens sírios que, por causa do conflito no seu país, se viram privados desse direito universal. Deixo aqui um convite a todos os países que ainda não o fizeram para se associarem à plataforma e apoiarem o mecanismo de resposta rápida para o ensino superior. Esta guerra não nos pode fazer perder uma nova geração de jovens sírios que têm direito ao acesso à educação. Senhor Presidente, para que a paz e o desenvolvimento sejam efetivamente sustentáveis, devemos dar provas de respeito pela nossa casa comum e pelas gerações vindoras. proteger e preservar o planeta é cultivar a paz e prevenir potenciais novos conflitos, provocados pela concorrência no acesso a recursos decrescentes. Neste capítulo, o Acordo de Paris é um marco na redução dos impactos das alterações climáticas. Não podemos prescindir deste instrumento universal para atingirmos os objetivos do Pilar Ambiental da Agenda 2030. Portugal cumprirá o compromisso voluntário da União Europeia de reduzir até 2030 em 40% as emissões de gases com efeito de estufa em comparação com valores de 1990 e contribuirá também para o Fundo Verde do Clima destinado à adaptação das alterações climáticas nos países em desenvolvimento. A Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é a mais poderosa referência da nossa ação multilateral em prol dos direitos das pessoas, da qualidade de vida das populações e do futuro do planeta. Portugal faz seus estes objetivos, que nos guiam quer na nossa política interna, quer na nossa política externa e de cooperação. Para nós, os 17 objetivos são todos muito importantes. mas acreditamos que, quer pela nossa própria história, quer pela ação internacional que temos desenvolvido em torno da preservação e valorização dos recursos marinhos, o Objetivo dos Oceanos é um daqueles que podemos participar com maior valor acrescentado no quadro das Nações Unidas. Fonte de vida, de conhecimento, de tantos recursos e trocas, os oceanos que ocupam 71% da superfície do nosso planeta são uma prioridade assumida em qualquer estratégia de desenvolvimento sustentável. As necessidades de ação são prementes e variadas. Como ficou bem patente, há uma semana em Lisboa, em mais um encontro dos Oceanos, que é por nós promovido, com a participação de dezenas de países e este ano dedicado ao tema O Oceano e a Saúde Humana. Em 2017, realizou-se a primeira Conferência das Nações Unidas dedicada à conservação e à exploração sustentável dos oceanos. Foi para Portugal um privilégio participar no processo preparatório da Conferência, assumindo em conjunto com Singapura o papel de co-facilitador do documento político que dela resultou. Our Ocean, Our Future, Call for Action. Retero aqui, mais uma vez, a oferta do meu país para acolher a Conferência que lhe dará seguimento em 2020. A nosso ver, a sustentabilidade dos oceanos requer um reforço da sua governação. Por isso, defendemos que a Assembleia Geral deve estabelecer formalmente o início das negociações, já a partir de 2018, de um novo instrumento juridicamente vinculativo sobre a conservação e a utilização sustentável da biodiversidade marinha em áreas para além da jurisdição nacional. Srs. e Srs. Sr. Presidente, se são múltiplos os desafios que hoje enfrentamos, se são graves os riscos e ameaças que nos afligem, não é menos certo que quando temos objetivos claros e sabemos estabelecer parcerias, conseguimos fazer progressos. O multilateralismo é o único quadro para a defesa dos bens comuns da humanidade e a promoção coletiva da paz, da segurança e do desenvolvimento. O multilateralismo em nada colide com a soberania de cada uma das nações, nem com a capacidade de decisão própria dos seus povos e instituições. Mas a cooperação fraterna que o multilateralismo promove é o que acrescenta às nossas próprias forças, as forças do que querem connosco, seguir no mesmo caminho e na nossa direção. Conhecemos o caminho e a direção. O nosso caminho são as Nações Unidas e a nossa direção é a agenda das Nações Unidas. A diplomacia pela paz, a diplomacia pelos direitos humanos, a agenda do clima, a agenda 2030. De todas elas o meu país é parte e para todas elas Portugal contribui. A bem da humanidade que é a nossa condição comum. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado.